Quando eu comecei a trabalhar com o mercado de capitais, isso, pouco tempo depois de acabar me assumindo a Ancap, enfim, uma das premissas que eu tinha para comprar ações era não ter nenhum tipo de envolvimento com o governo. Cara, foi uma parada tão louca, porque quando eu comecei a estudar as empresas, mesmo eu utilizava muito uma ferramenta conhecida na web, enfim, do Eduardo Cavalcante, e ele sempre falava... Também usava, também usava. Poxa, cara, ferramenta incrível a dele. E aí eu falava, porra, eu não invisto em nada que é do governo, ele também não. Então os pensamentos estavam alinhados, sabe? E aí ele falava, meu, se você for filtrar as empresas que não têm participação com o governo, dá uma 6-7. De tantas que têm listadas na bolsa, dá uma 6-7 só. Então, cara, a carteira era minúscula, tá ligado? E você acreditando naquelas empresas, enfim, isso quando você investia nessas 7 existentes, né? E aqui eu nem sei se tem mais hoje, porque já faz algum tempo que eu estou longe desse mercado. E quando eu entendi o Bitcoin, ali em 2019, meados, mais ou menos, que eu comecei a comprar, cara, eu liquidei todas as posições, isso que ainda estava num bull market ainda, né? Eu liquidei todas as posições e, opa, transferi tudo, tá ligado? Para a minha wallet. E falei, meu, quer saber? Foda-se, não quero mais saber de ação, nada que seja ligado à moeda Fiat, porque, bicho, só que aí veio o efeito colateral do Bitcoin. Eu comecei a ter ansiedade para comprar no mês seguinte, porque acabava a minha shitcoin Fiat, e aí eu queria comprar no mês seguinte. E aí eu falei, poxa, eu tenho que me manter humilde, como que eu vou fazer? É simples, eu vou ter que arrumar um jeito de fazer uma compra na baixa e depois fazer a transferência para o meu wallet. Na época, eu comecei comprando pela Binance também, né? E aí eu ia lá e deixava todas as ordens de compra já montadas, né? Tudo abaixo ali na linha do DIP, que eu mais ou menos vi os analistas falando. E, beleza, caía, eu comprava, caía, comprava, estava sussa. Só que aí, um tempo depois, acabei conhecendo a BIPA. E aí, bicho, coloquei lá 5, 10 contos, 15 contos para comprar por dia e já era. De lá para cá é isso. Fazendo o DCA e suprir essa necessidade, essa ansiedade, sabe? De estar sempre comprando. Então, todo dia eu vejo ali minha notificação, ó, você comprou mais 5 reais em Bitcoin. Tá ótimo, tá? Tá sussa. Ansiedade contida. Cara, eu entendo que, em vez desse argumento, eu faço o oposto. Para mim, tipo, caiu o meu dinheiro, eu já, sei lá, tenho orçamento, eu penso que eu vou investir 15% ou 20% no mês, dependendo do fluxo de caixa. Eu já invisto isso de cara, porque eu sempre tenho medo que vai subir mais rápido do que eu imagino. E aí, tipo, para mim, tipo, ficar fazendo o DCA diário, mesmo semanal, é tipo coisa de psicopata. É apostar que o Bitcoin tende a se manter estável ou cair e não subir. Para mim, o DCA, é assim, veja bem, DCA é a estratégia mais recomendada, etc, etc. Mas, na bolsa, que nem você estava falando, o mercado acionário, etc, o DCA geralmente é mensal e está tudo bem, tá ligado? Você dá um zoom out, o mensal já conta com o DCA. Sim. Mas, eu não consigo esperar o mês inteiro tendo tanto Fiat, assim, isso vai me dando uma angústia. Tipo, cara, olha quanto Fiat que já podia ser Bitcoin. Deixa eu comprar tudo de uma vez e anotar. Cara, você sabe que eu me fudi nesse dip, né? Porque ontem eu escutei a sessão de Rope número 4. E aí, eu vi o Alex e o Anon falando, eu falei, porra, mano, eu vou. Eu estava com, acho que, enfim, uma grana considerável. Eu falei, meu, eu vou meter de uma vez, porque essa porra vai explodir, tá ligado? E aí, eu fui, comprei, deu um dip hoje. Falei, mano, eu não acredito, velho. É, eu sei bem. Sempre acontece comigo também, é foda. É foda, cara. Deu uma tristeza, eu falei, ah, mano, foda-se. Aí, eu fui, escolhi uma grana do cartão de crédito aqui, comprei, eu falei, mano, depois eu pago esses 40 dias, depois eu pago, foda-se. Cara, deixa eu fazer... Ah, não, de boa. Não, fala errado. É que eu ia falar desse lance, né, de compra e o dip. Tipo, quando eu estava lá, 58, 61 e, tipo, todo mundo bullish, eu, caralho, na real, mano, eu tinha uma grana também que eu recebi. Eu, bah, vou dar, tipo, a win, tá ligado? Separar metade pra fazer DCA e o resto eu vou comprar agora. E, tipo, aconteceu isso. Tipo, eu tenho um aporte grandinho lá perto dos 60k, tá ligado? Mas, foda-se. Tipo, a longo prazo... É, não vai fazer diferença nenhum. É, não, e... E é o... Eu não lembro quem é que falou. Tipo, pô, daí o cara vai vender e vai pra onde, tá ligado? Tipo, tu vai estar comprando reais, tá ligado? Então, prefiro... Tipo, pô, 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 pô...